Pense, pense o que? Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser É pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você ouça e tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chora, e chora De saudade, de vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar, repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder de mudar E o poder de mudar Um grande amor não pode acabar assim